Então, ministra, essa campanha, eu ligo, qual o impacto dela, qual o impacto esperado? A senhora falou que é um avanço na conscientização das pessoas. O impacto que nós esperamos é que esse seja um instrumento muito bom, muito forte, para eliminar de vez a violência contra as mulheres no nosso país. Esse é o primeiro impacto. E o segundo impacto não é por ordem de prioridade, mas é mobilizar, sensibilizar a toda a sociedade, mulheres e homens do nosso país, para abraçar a luta contra a violência às mulheres. E, principalmente, por que ela é lançada agora, na época da Copa? Ela é lançada agora, na época da Copa, porque em todos os grandes eventos, nós temos, em qualquer lugar do mundo, que nos preocupar com a nossa segurança, em todos os sentidos. E uma das faces da segurança é a preservação da garantia dos direitos das meninas, das mulheres e das crianças. O que é isso? As nossas mulheres, as mulheres brasileiras, não são minhas, as mulheres brasileiras, as crianças brasileiras, as mulheres brasileiras, as mulheres brasileiras, não são, não serão e não podem ser objetos de turismo sexual. E nós receberemos, estamos fazendo tudo para receber com o maior carinho, a maior gentileza, a maior solidariedade a todos e todas os turistas que virão na nossa Copa das Copas. Agora, nós não admitiremos, nem com brasileiros, nem com turistas, qualquer violência contra as mulheres brasileiras. E nós mostramos com essa campanha que nós temos política pública, sim, para o enfrentamento à violência. E qualquer pessoa que estiver no nosso país, é que usar das nossas, das mulheres brasileiras, para fins de exploração sexual ou de turismo sexual, terá que responder, como qualquer brasileiro. Ministra, qual é o diferencial dessa campanha em relação às outras que já foram lançadas com o mesmo mote, de contra a violência contra a morte? Essa é mais avançada no seguinte sentido. Ela trata de todos os tipos da violência contra as mulheres, doméstica, psicológica, sexual, estupro, turismo, moral, patrimonial e exploração sexual. E, além do mais, ela é uma demonstração clara de uma política de governo transversal. São dois grandes, três grandes ministérios que estão lançando essa campanha e na época da Copa. Então, ela, e ela tem para a participação de duas grandes mulheres também, fora as mulheres anônimas que participam, tem a participação da Luana Piovani e da Xena Menezes, que deu um significado muito grande à nossa campanha. E a avaliação da senhora sobre o Clique 180, essa novidade aí lançada hoje? O Clique? O Clique 180. Ah, o aplicativo? Maravilhoso e excepcional. E a parceria com a ONU Mulher, em todos os sentidos, tem sido muito exitosa. É a palavra que eu quero dizer e quero deixar aqui. E dizer para a ONU Mulher, na pessoa da Nadine, que essa parceria é necessária para que nós possamos aprofundar cada vez mais os direitos das mulheres. E esse aplicativo, hoje, quem é que não tem um celular? E ter o celular facilita 100%. Eu contei aqui a história que eu, de madrugada, liguei para o 180, testando o aplicativo. Então, o aplicativo é muito bem feito, perfeito, é absolutamente didático, pedagógico, mostra passo a passo. E eu estava comentando com o meu colega do Ministério das Cidades de como ele mostra todos os municípios do país e aonde está cada serviço lá quando a mulher liga. Então, o aplicativo eu só tenho a parabenizar e agradecer à ONU Mulher pelo convite que ela nos fez de fazermos juntos esse aplicativo. O Liga do 180 está na maior parte dos municípios? Está. Ele tem uma capilaridade nacional. Eu disse que nós estamos mais de 70% dos municípios e municípios, chegamos aos municípios até com 10 mil habitantes e 20 mil. Isso é muito bom, porque significa que lá a violência contra as mulheres existe também, mas que as mulheres estão tomando atitude. Legenda Adriana Zanotto